E aí, manos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, mais uma Super Gameplay. Hoje estamos aqui no Forza Horizon 3, para mais uma super corrida. Vamos participar da corrida hoje do Golias. É uma corrida muito foda, que dá um lucro do caramba, hein? Então vamos lá, manos. Vamos com duas voltas, cada volta 10 minutos. Vamos com a nossa Lamborghini Urucan, que eu personalizei própria para essa corrida. E para me ajudar nesse vídeo, o Brunão está aqui comigo, presente. Vamos lá, Brunão! Salve, Brunão! Salve, Brunão! Salve, Griseite! Vai com a sua Urucan também, Brunão? Estou até com a camisetinha vermelha, combinando com a Urucan. A minha Lamborghini. Bonezinha amarela do Valentino Rossi, personalizada no capô aí. É, mano, só vamos. Você viu o que eu escrevi na lateral do meu carro? Não. Não aparece teu carro aqui quando, tipo, aparecem os outros. Circuito Golias, aí, ó. The Doctor. O Doutor. Isso aí. 50 pontos. Ixi! Agora, hein? Começou! Ha! Ah, na arrancada eu estou burro, eu quero ver na final. Nossa, ficou muito mais bonito assim. Não esquece de me avisar daquelas curvas sinistras lá, hein? Não consegue, não vê que eu diminuí, então! Bora, hein? Bora, hein? Bora, Brunão. Bora esse aqui, hein? Passa por dentro aqui na cruzinha. Passa por dentro que não pegou lá nada. Nossa, mano, que elevação no asfalto ali. Cal chacoalhou pra caramba. Ó, aqui freia, aqui freia, ó. Tão neta no vale. Tão que vai lá nas árvores. Pra não chegar no vale, eu sempre daquelas trilhas diante do meu dedo acelerador. Hoje não vai ter aquele áudio lá pra incomodar a gente. Ó, o Peixoto tá na lista aí, cê viu aí? Tá em quarta aí o Peixoto, ó. Eu vi. O Peixoto tem que ter em segundo? Aí sim. Bora, Brunão. Bora que eu vou te pegar, hein, nego. Bora que eu vou te pegar, hein, nego. É, eu tô mal acelerando. Vem, boa. Chegou agora a acelerar. Nossa, essa Lamborghini anda demais, nego. Anda demais, nego. A sua fica fritando os pneus direto, velho. Não, 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 não. Não, Johnny, porra. Não foi culpa minha, não, nego. Se você tivesse freado, tu não teria feito isso. Quase que eu ando em cima do barranco. Aqui é a busca, aqui é a busca, aqui é a busca. Fique esperto. Tô ligado que busca. Essa aí anda mais que a minha, velho. Eu não, tô nem piscando, mano. Esse bagulho é verde. Ah, não. Opa, salvei, boa. Não, não. Não, não. Você lembra? Olha. Quem? Peixoto? É o Aldi? É, o Peixoto é o Aldi. Ai. Morbo. É o Aldi azul, né? Não, peixoto é o Aldi branco. Ah, eu vi um azul aí brigando com você. É, o azul é o Aldi branco. Ó, hoje a estive de pilotagem meu tá safe, hein? A estive de pilotagem meu tá safe, hein? Aí sim, hein? Agora nenhuma batida grave, por enquanto. Agora nenhuma batida grave, por enquanto. Ah, Johnny, vou cortar um pouquinho de giro do seu lado. Ah, treu, meu Deus. Passou igual uma bala, nego. Passou igual uma bala, nego. Ai, 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 agora você vai conseguir uma bala. Vem, Johnny, pode vir. Vem, vem, vem. Vem. Quando você chegar, vai acelerar de novo. Ó, Johnny, aqui pra ti, ó. Isso. Amassa minha placa aí com o meu nome, hein? Freia aí nessa curva aí, freia. Na curva final é freia. Ai, droga. Achei que tinha que virar, mano. Agora freia. Nossa! Nossa, não é agora? O Peixoto tá de coisa, filho. Nissan GTR. É, é, é a Nissan GTR lá, mano. Esse carro é louco também, hein? Nossa, esse GTR é demais, velho. 360. 370. Ah. 385. 390. 92. Vai isso, olha pra trás. 95, 97, 98, 400, 461. Caraca! Uh, covelho! Ai! Nossa senhora, mano! Rapaz do céu, esse pega foi foda, hein? Freia, 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 freia. Que feia. Nunca fui ultrapassado por ninguém acima de 400km por hora. Primeira vez. Primeira vez. Ah! Vem, 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 vem. Não, não, não. Bora, 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 bora. Caraca, moleque! Pra lá na... Aquela hora ali, ó, foi sinistra, mano. Tenta passar as árvores, ó, nessa curva é freia. Tenta passar sempre por dentro das curvas. Oi? Tenta passar sempre por dentro das curvas. Sim, sim, é que eu já tava fora de... Tava fora do sentido, então não deu pra... Não deu pra... Ah, sim. Não deu pra voltar. Nossa, olha como pega a velocidade rápido, mano. Né? Nossa, bebeada. Freia, né? Só que eu freia, freia muito. É muito fechada. Pouquinho de grama, opa, aah! Driftzinho de leve, sem eu querer. Ai, árvore, não! Nossa, quase. Uuuh! Ah! Oi, ela. Ah, toda hora eu esqueço, mano, esse lugar aí. Caraca, mano. Eu não lembro, mano. A curva é fechadaça. Bora lá, terceiro lugar. Vamos recuperar. Vem, que eu tô segurando o ódio. Vem, 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 vem. Olha isso aí, mano. É contra as regras isso aí, pô. Aqui, aqui. Não, ele pega. Bora, Jani. Bora, Jani. Bora. Bora, hein? Câmera por dentro. Câmera on board, hein? Uma batidinha no Bruno. Câmera de novo. Curvinha pra direita. Ai! Aí, aí, as bicicletas, as bicicletas. Nossa, vou ter que voltar na câmera, senão eu não enxergo nada. Não dá pra correr, mano, essa corrida com essa câmera. Isso é mais rápido que o áudio, aqui é mais reto, só vem. Bora lá. Aqui é aquela... Dá pra acelerar bastante, né? É. Bora lá, então. Vamos chegar nos 400 de novo, hein? Caraca, o áudio tá acelerado, mano. O áudio tá acelerado, mano. Passei ele, passei ele. Não vai, não pega, mano. Tô a 400. Tira o dedo. Tira na segunda, turvozinha. Tira o dedo. Ah! Até voltar pra 200. Que susto. Nossa! Perfeito, show. Nossa, foi bonito esse trecho, hein? É, deu uma escapadinha ali. Tô com medo de puxar o freio de mão e o carro virar ao contrário. Bora, vamo lá. Tamo quase completando a primeira volta, hein, galera? Treia. Lá no caperrande, acabei de passar. Tem uma árvore grandana no final. Treia. Se não, tu beija ela e a pedra. Na ponte, tu lembra da ponte? Lembro. É. Eu tenho que tomar cuidado na hora de sair da pista e pegar areia. Saí da pista e pegar areia. Nossa, aquela parte lá, toda hora o meu carro capota. O Odmin passou aqui na curva da ponte. Toma, nego. Por fora. Na verdade, por fora não. Por dentro. Por dentro da curva. Caraca, cê abriu distância, hein, nego? Caraca, cê abriu distância, hein, nego? É, nego. Sua, nego. Ó, aquela curvinha lá das casinhas, lembra? Lembro, lembro. Ela fica ali uma que voa lá nas casinhas. Espera aí. Eu tô longe dela ainda, hein, pô. Essa curvana que cê acabou de passar agora, hein? É. E a lance entra dentro da ponte. Quando tu entra na ponte, sente sempre por dentro da ponte, nas curvinhas da ponte. Sempre por dentro. O Odin passou eu, hein? Pra entrar por dentro, tem uma que sai por dentro da ponte. Nossa. Nossa. Ó, é aquela curvinha lá que desce, cê lembra? Que vai lá pra trás. Sim. É que cê tá mais adiantado, então... É que cê tá mais adiantado, hein? Tudo que cê fala demora um pouquinho. É aquela ali que eu acabei de passar, né? Aí, chegamos aqui, hein? Cadê, 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 cadê? Ah, boa aqui, aqui. Foi retinho aqui. Foi retinho aqui. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Ih, a BG é pedra, vem me buscar. Ih, Johnny, eu entalei. Entalei, entalei. Como é que faz pra mostrar? Dá ré, pô. Dá ré, pô. Não saio. Ah, virei. Quase. Quase. Chamo o Guincho pra você. Eu, hein? Falou, negão. Chamo o Guincho, aê, Bruno. Primeira volta, hein, manos. Olha, 10 minutos. Cada volta. Ah, perdi um ponto. Ah, perdi um ponto. Perdi um ponto, mano. Não vou parar pra te ajudar. Voltei, voltei, hein? Fiquei rindo do C lá, entalado lá. Ah, que meu carro capotou. Virou, desvirou, desvirou. Boa. Vem, que eu tô segurando o áudio. Vem, 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 vem. Tô segurando ele aqui, ó. Ó, ó, ó. Ih, passou. Bora, controla. Controla que esse setorzinho aqui derrapa bastante. Aí, pegou a pista de novo, asfalto. Bora, agora vamos acelerar. Bora, agora vamos acelerar. Ó, lá naquela... Tu vinha bem pequenininha, mas tem o saltinho. Passa sempre por dentro, senão tu vai lá na água, né? Nossa, que rampada, velho. Eu vou tomar um cafezinho aqui, tá? O quê? Vou tomar um cafezinho aqui em casa. Pô, você ficou parado aí, mano? Sim, eu tô dentro de casa, ali dentro de frente, na casinha. Ah, já tá explicado. Fez uma parada sem você querer, né? É, então. Aproveitei pra tomar um suquinho. Dei uma batida na traseira do Audi pra mostrar que aqui tem pressão. Vamos continuar pressionando. Jogou aí um pouquinho pra fora da pista. Coloquei do lado e boa passada linda de Valentino Rossi. É, Johnny, sabe como é que eu boto a pressão? É. É que eu te mostro. Olha aquela buzina da polícia lá. Passa aqui perto de mim. É, essa mesmo. Essa é uma repressão. Nossa, essa área aqui é a mais bonita que tem do jogo. Olha essas árvores aqui. Verdade. O carro fica com sombra, o carro fica com brilho. E uma perseguição. Perseguição contra dois ladrões. Ah, moleque. Ah, moleque. Olha os homens atrás da gente. Vamos dar fuga. Ah! Caraca, mano. Esse carro aqui, ele é... Virou, mano. Virou e voltou de novo com as quatro rodas no chão. Isso foi uma tática que eu fiz pra despistar da polícia. Aham. A polícia fez uma blitz aqui na frente. Ah, é aquela árvore, é aquela árvore. Bate nela. Cara, aquela árvore, ele era, deve ser... Vem, 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 vem. Arrancada do mapa, mano. Mandar os caras passar o serrote nela. Porque olha a puta que pariu. Olha a puta que pariu. Bora, tô chegando, hein. Pô, cadê o áudio, mano? Cadê o áudio, mano? Tá lá na frente. Ah, perdi um ponto de controle. Não! Perdi o ponto. Não consegue voltar pra dentro. Fazendo caca. Tem na última volta, hein. Pega o áudio lá, pô. Segura o áudio. Pega o áudio lá, pô. Segura o áudio. Mandar ele pra ganhar da gente. É, mas eu comecei a dar umas barbeiragem feia aqui. Ah, eu também, mas... Bora, concentra. Liga o... Liga o rack. Liguei o rack, hein. Liguei o rack, hein. Câmera on board. Vai, vai voltar. Ah, não! Nossa! Cara, não dá pra ver o painel da Lamborghini. É muito alto, velho. Fica muito pouco vidro. É, então. Tô na reta aqui do T-Back. Tá ligado aquela grandão? Aquela das 400? É. Reta dos 400 aí. É a chamada pra mim. Ah, mas eu tô 300 aqui segurando o áudio. Tô chegando, hein. Segura ele aí, hein. Chegando, hein. Segura ele aí, hein. Vou pegar a reta agora. Vou pegar a reta agora. Tô na reta, tô na reta. Tá até o talo, nego. Tá ligado, acelera. Talo, nego. Então faltou o nosso. Faltou o nosso. Então vem, então vem. Eu já tô batendo o áudio aqui, velho. Bora, hein. Tá vendo? Tá vendo? Tô. Ainda não tô vendo vocês, mas... Tô passando pelo silo agora. Vem que eu tô segurando. Tô chegando, tô chegando, hein. Vem, 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 vem. Tô segurando aí, tô segurando aí. Tô... 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 393, 395, 398, 402. Ah, perdi velocidade. Rampou o carro. Caraca, moleque! Ah, aquela curva, aquela curva. Não, esse carro faz curva 200, mesma coisa que nada, né. Tem uma escapadinha na areia ali, mano. Primeira vez que eu olhei pra trás agora. Ih, rapaz. Não, e eu fui quase junto contigo, nego. Pré, pré, pré. Ih, fica na... Olha o áudio. Caraca, o terror o áudio nas nossas vidas, hein. Na outra corrida também. Agora, nessa... Ah, aí, que droga. Não deixa abrir, gente. Não, eu não passo por dentro. Digo... Oi, tá! Oi, tá! Nossa! Ah, Bruno! Safado! Jogou em cima da árvore, mano. Ah, tudo bem, batendo na traseira. Tá bom, vamos concentrar agora. Ah, não. Fui puxar o freio de mão. Ah, droga! Não. Para de fazer merda, Johnny. Que droga, velho. Tá querendo inventar coisinha. Derrapar, fazer drift. Concentra em ganhar a corrida pra gente ficar milionária no Forza. Ixi, é que eu tenho que tomar cuidado, hein. Tô com dois milhões e eu já... Eu tinha dez milhões e eu já gastei tudo, mano. É, tô com um milhão e pouco. Comprei esse carro e personalizei esse. E aí, Bruno, hein. Me avisar daquela curvinha de novo que eu passo reto lá, hein. É verdade. Essas duas curvinhas aqui, eu falei aí de novo, antes de chegar na reta, lembra? Essas bicicletinhas lá. Essa aí. Passei em cima dos bancos e da árvore ali. Em cima dos bancos e da árvore ali. Ó, Diana, vou deixar uma fumacinha pra ti aí, ó. Cadê, nego? Tô jogando a fumacinha ainda. Não. Tô atrás bem de você agora. Uh! Ai! Nossa! Eu fui olhar na câmera pra ver você passando você. Curva aí, curva aí, curva aí. Se foda! Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Outro também, outro também. Aqui não. Dá pra você parar de ficar sambando na minha frente. Pô, você me... Olha aí, mano, cê é louco! Olha aí, mano, cê é louco! Ah, mano, cê é louco! O carro ficou desgueio! Ah, fre, 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 fre! Deu pra ver a sua roda virando, certo? Muito louco! Eu puxei o freio de mão assim, ó. Ai! Também puxei, hein! Perdi um pouco o controle, mas... Foi radical. É top, é top. Adoro fazer isso, mano. Olha, 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 o Drift. Eu não vou fazer porque eu quero ganhar muito dinheiro, então... Eu não vou fazer porque eu quero ganhar muito dinheiro, então... A ponte. Ah... Vai derrubar a ponte. Olha pra trás. Ó, 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 ó! Uh! Tum, 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 tum. A naveira, Tuna! É o musiquinho do Velozes, hein! Troca o Drift. Pum, 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 pum. Ai, chega! Não fica puxando pra ir de mão! Ai, as casinhas, droga! Ufa! A curva das casinhas, velho. Ó, vai, bora! Esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda... Quê? Não vai deixar de ganhar. Não, não vai ganhar, não, nego. Bora, hein! Tão chegando, hein! Tão chegando, hein! Ai! 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 Ai, meu Deus! Não capota! Não capota! Boa! Boa! Segura! Segura! Últimos metros! Agora vai ser foda, hein! Agora vai ser foda, hein! Ai, não para de rampar, não derrapa! Não para de rampar, não derrapa! Meu Deus, tô com medo. Se eu perder, o Aldi me pega. O Aldi me pega. Ah, não, Bruno! Ah, Bruno! Ah, Bruno, seu safado! O Aldi, Bruno! Você fez o Aldi passar de mim, Bruno! Que eu passou! Vai, 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 vai! Uhul! Caraca, moleque! Foi apertado, hein! Nossa! Uhul! Essa foi boa! Nossa, foi muito apertado, velho! Você tem que ver, mano! Eu vi, mano! Eu tava... Eu tava... Ó, nível 17, concluído! Vai, vai, vai! Aí, boa! Nível 18 agora! Nível 19! Boa! E um pouquinho... Opa, nível 20! Caraca! Nível 22, 22! Nível 20 para 21, tamo! E vamos ganhar agora a roda, hein! Vamos lá! Boa! Vamos ganhar um dinheirinho bom aqui, hein! Bom carro! É 20 mil! Ah, 7 mil! Tá bom! Show! Então é isso aí, manos! Que corrida foda essa! Que sinistra, mano! Essa é a corrida goleza aí, pra quem não conhece... Esse Game of Forza Horizon 3! Se você gostou, se você curtiu, deixa aquele like aí! Tamo junto! Então é isso aí, manos! Vou finalizando esse vídeo por aqui! Você chegou a mais um fim de uma gameplay sensacional no meu canal! Muito obrigado e até o próximo vídeo! Vou ficando por aqui! Fui! Fui!